Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira haverá o predomínio do sol na região e ainda faz muito calor no período da tarde com sensação de abafamento. De acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva. A atuação de uma massa de ar quente e úmida na região sul do país é responsável por provocar essas alterações do clima. Vamos ver os dados? Aqui em Erechim a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar ficará em torno de 36% e não há previsão de chuva. No município de Carlos Gomes a mínima será de 21 graus e a máxima chega a 34. E entre rios do sul a mínima será de 21 graus e a máxima também de 34. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação.